Música Maravilha! Você está no programa A Nossa Escola Dominical e que bênção e que oportunidade única que temos de juntos aprender mais de Deus na nossa querida e amada A Nossa Escola Dominical. Nesse trimestre tem sido um trimestre tão abençoado, tão belo, onde o Senhor tem nos ensinado algo que acrescentará para nossas vidas a vida inteira. É um projeto de vida. Nós estamos estudando a Bíblia há 105 anos, fortalecendo a família na Escola Dominical. Então nós estudamos a Bíblia, a Bíblia Sagrada, o Escrito Sagrado, a Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre em especial nós estamos estudando um tema, um tema muito belo, muito legal, crescimento e serviço do cristão, maturidade e mordomia. Então é uma oportunidade que nós temos de estudar sobre este assunto, mas que não fique somente nesse trimestre. Seja um projeto de uma vida inteira crescer e servir para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E nós já estamos aí numa reta final, já estamos na lição número 11. Então pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, estamos estudando a Bíblia. A lição número 11 é a lição de hoje, administrando tempo e talentos. Nos dias de hoje nós devemos nos perguntar, você tem tempo? Ou então, quem é que tem tempo hoje? Nessa corrida do dia a dia, como está o seu tempo? Então na aula de hoje você vai aprender, junto com o Espírito Santo, também vou aprender a lição número 11, administrando tempo e talentos. Então, a leitura bíblica encontra-se em Eclesiastes no capítulo 3 e no versículo 1 até o 6. E com uma ênfase no versículo 1, que então é o texto áureo de hoje. Eclesiastes capítulo 3 e versículo número 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Verdade prática, administremos com sabedoria o tempo e os talentos que Deus nos confiou. Acompanhe também a leitura bíblica que encontra-se nos versículos seguintes. Vou ler de novo o versículo 1 até o 6 do capítulo 3 de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Templo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Maravilha! Olha só que é um texto muito conhecido e empolgante. E é nisso que nós vamos focar a aula de hoje, administrando tempo e também talentos. Olha o plano de voo de hoje, a nossa panorama da aula de hoje, o esboço da aula. Encontre-se na página 66, você que tem com a revista aberta em mãos. Primeiro tópico, tempo. Então, o que é tempo? Características, dádiva divina e também expressão de vida. Tópico 2, vamos falar sobre talentos. Descobrir, desenvolver e consagrar os seus talentos. E o tópico número 3, planejamento. Organização, agenda e pontualidade. Ao final, uma aplicação pessoal para a minha vida e para a sua vida, o que eu acho fantástico nesse estudo. E sempre é a nossa dinâmica e é a visão do Programa Educação Cristã Continuada, ter uma aplicação pessoal. Há um grande interesse do Senhor que nós não sejamos somente ouvintes, mas que nós sejamos praticantes da palavra do Senhor. Fique com a Dica do Professor e nós voltamos em breve com o próximo bloco e com a aula de hoje. Dica do Professor Olá, querido professor. Na 11ª lição, estamos vendo Administrando Tempo e Talentos. Nesta lição, para começar a aula, você pode usar uma dinâmica que chamamos de Chuva de Ideias. Você vai precisar de um quadro branco, ou de uma cartolina, ou que você possa colar palavras-chave, ou até mesmo escrever. Você vai falar com os seus alunos para fazer uma chuva de ideias relacionadas como administrar bem o tempo e como aproveitar melhor os talentos. Escreva tudo de forma avulsa nesse quadro, nessa cartolina, e depois que todos falarem, vocês vão organizar o pensamento em cima de cada ideia escrita. A dinâmica é a chuva de ideias e você pode, a partir disso, conhecer como os seus alunos imaginam tratar melhor o tempo e seus talentos. Ao final desta lição, você vai sair com a convicção que o tempo e talentos são dados por Deus e precisamos administrá-los bem. Nós nos encontramos na Escola Bíblica Dominical. O Programa de Educação Cristã Continuada é a mais moderna ferramenta de estudo sistemático da Bíblia, podendo ser aplicado na Escola Dominical, células missionárias, cultos domésticos, entre outros grupos pequenos. Um currículo completo, baseado nos melhores cursos de teologia, contemplando e preparando o aluno nas áreas de prática ministerial, estudos bíblicos, desenvolvimento espiritual, evangelismo e missões. Doze temas, cento e cinquenta e seis lições. Ao final de três anos, estudando uma lição por semana, o aluno tem direito a um diploma do curso em Teologia Básico na Escola Dominical. E para os professores, suporte especializado, livros e leituras complementares para uma aula completa e dinâmica. Para saber mais, acesse educaçãocristancontinuada.com.br ou ligue 091-3110-2400. Programa de Educação Cristã. Aqui tem mais de Deus. Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Uma oportunidade ímpar, única, que temos de aprender mais de Deus na Escola Dominical. Estamos estudando a Bíblia Sagrada, 105 anos, fortalecendo a família na Escola Dominical, no ensino, na Palavra de Deus. Essa é a nossa missão e é sobre isso que nós estamos tratando durante o ano todo. Nós estamos trabalhando e estudando um assunto muito especial, que é crescimento e serviço do cristão. Maturidade e mordomia. E estamos avançando, avançando muito bem, já numa reta final, já estamos na lição número 11. Então, o Senhor, estamos quase terminando o trimestre. E o Senhor, o quanto Deus abençoou este trimestre, neste estudo, que é para uma vida inteira, crescer e servir. Então, crescimento e serviço do cristão. Então, é uma oportunidade que nós temos de crescer até alcançar o alvo, que é a plena estatura do Senhor Jesus Cristo. E a lição número hoje, em especial, nós estamos tratando sobre tempo, administrando tempo e também talentos. O panorama da aula de hoje, o nosso plano de voo, é tópico 1, tempo, características da divina expressão de vida. E o tópico 2, nós vamos tratar sobre talentos, como descobrir seu talento, desenvolver seu talento e também consagrá-lo ao Senhor. E o tópico 3, planejamento, organização, agenda e pontualidade. E, ao final, você já sabe, uma aplicação especial, uma aplicação pessoal para a minha vida e para a sua vida. E para enriquecer a aula de hoje, nós temos a participação especial de um professor de escola dominical. O professor Jones Palheta. Ele é professor no Templo da Passagem Ana Deusa, no bairro do Marco, em Belém do Pará. Seja muito bem-vindo, professor Jones. Que prazer tê-lo aqui hoje para enriquecer essa aula sobre administrando tempo e talentos. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Espero contribuir para o melhor, para o melhor entendimento das pessoas e para o reino de Deus, que é aquilo que realmente Deus requer de cada um de nós. Maravilha. O pastor Fernando, que indicou o senhor para dar essa aula de hoje junto com a gente, recomendou muito bem, que tem dado uma aula brilhante, não tem somente enrolado os alunos. É um professor que é modelo de professor de escola dominical, que estuda com antecedência, que se prepara, que ouve o rádio na Boas Novas, assiste na TV na Boas Novas, está ligado no canal do YouTube, tem livro de professor, tem revista de professor. É um aluno dedicado, aplicado. Então, graças a Deus que nós temos essa oportunidade de conhecê-lo e poder, né, dentro desse, administrando o seu tempo e talento, o senhor encontrar um espaço para que o seu tempo seja empenhado na aplicação deste talento, para que outros professores também sejam inspirados no senhor. Falando sobre tempo, então, né, o tempo é tudo uma questão de prioridade, né. Nós temos o tempo que eu tenho, é o mesmo tempo que se tem, é o mesmo, o homem mais poderoso do mundo, presidente da república, seja quem for, ele tem o mesmo tempo que nós. Quais são essas características? Por que que Deus nos entrega isso de uma forma igualitária, uma forma justa, para todo mundo entrega o mesmo tempo? Quando se fala de tempo, eu entendo que tempo é um presente de Deus para cada um de nós. Independente da pessoa, independente da religião, independente de quem quer que seja, tempo sempre será um presente. E quando se trata de presente, o que Deus requer de cada um de nós é que saibamos, administrar bem esse tempo. Então, esse tempo, ele é para nós, ele é uma dádiva divina, é algo dado por Deus e dado de uma forma justa, igual para todo mundo. Ou será que você tem mais tempo que eu? Com certeza. O tempo, ele é dado com a mesma proporção para todos. E algo de Deus, a proporção divina. Então, a nossa vida, ela sempre deve ser guiada, administrada a partir do tempo que nós temos, mas sempre fazendo para que nós venhamos administrar também o nosso tempo em prol dos nossos talentos. Com certeza. Como são os nossos, como que os nossos talentos devem ser administrados dentro desse tempo? Bem, eu até acrescento, em relação a esse assunto, colocando que tempo, a gente pode fazer uma divisão em cima disso. Quando se trata de tempo, a gente pode colocar prioridades e necessidades na vida da gente. Certo. E a gente pode colocar o tempo como uma prioridade, como uma urgência. E a gente pode até acrescentar, colocando o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33, como base também, como fundamento disso, dizendo que o Senhor fala para cada um de nós que a prioridade maior é o seu reino. Buscai o Senhor acima de todas as coisas. As coisas do céu, as coisas do reino de Deus, em primeiro lugar. E ele acrescenta mais. A gente diz assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar para que as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós temos o tempo. O tempo é uma dádiva de Deus, entregue por Deus. E tempo, já vimos que tempo é uma questão de prioridade. E talvez uma das coisas mais mesquinhas, mais suférfluas que tenha é perder o tempo. Então, perda de tempo não agrega em absolutamente nada e é uma coisa que não se recupera mais. Então, eu tenho o meu tempo. Quando eu tenho o meu tempo, já que é de Deus e já que eu sou responsável para administrar o que é de Deus, sou mordomo de Deus, mordomo do tempo que Deus me deu, então eu devo primeiro estabelecer prioridades. E a prioridade primeira é primeiro buscar o reino de Deus. É isso? Com certeza. É nessa linha. Então, com isso nós temos uma expressão, uma expressão de vida e sabendo que a vida é passageira e o nosso tempo é limitado. Então, a obra de Deus que eu deveria fazer ontem e não fiz, essa passou, não existe mais. Só a obra de hoje, né? Com certeza. E dentro dessa necessidade, dessa urgência, a gente percebe também que além de buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, aí vem a questão da necessidade em segundo lugar, as demais coisas serão acrescentadas, a gente também vai analisar o texto de João 9, 4, que quando ele diz assim, que importa é fazer as coisas do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando não se pode trabalhar. Não importa. Tempo passado é irrecuperável. Tempo passado é irrecuperável. E nós temos nessa questão de tempo, nós podemos comparar o tempo, um exemplo muito clássico que a gente usa na Bíblia, nas pregações, na igreja, a pessoa está lá na UTI, está para morrer, aceita Jesus, mexe o dedinho, ela mexeu o dedinho, aceitou Jesus, ela vai para o céu. A gente prega sobre isso. É simples assim. Mas ela não viveu uma vida entregue para Jesus, né? Então, o exemplo também que tem na própria revista, nós podemos comparar o exemplo de Paulo e aquele malfeitor, aquele ladrão que foi pregado na cruz ao lado de Jesus. Os dois, cremos que os dois estão no céu, mas os dois têm uma diferença em relação à sua administração de tempo. Qual é essa principal diferença entre esses dois exemplos bíblicos de salvação? A diferença é que se nós olharmos para Paulo, a gente vai ver um homem que colocou a sua vida no tempo do Senhor. Ou seja, ele investiu o seu tempo fazendo aquilo que o Senhor se agrada. Enquanto que o homem, aquele ladrão da cruz, foi ali momentaneamente, foi no último momento, então, que ele se arrepende e aí ele recebe perdão. Então, quanto salvação, a gente não questiona que o fato de ele crer em Jesus e recebe a própria resposta de Jesus, logo mais, daqui a pouco, a gente se encontra no paraíso. Então, o próprio Jesus confirmando a salvação desse malfeitor, desse ladrão, dessa pessoa que viveu uma vida inteira em iniquidade, gastando, desperdiçando seu tempo com as coisas do mundo. Agora, a gente não questiona a questão da salvação dele, mas a gente questiona a vida dele, que a vida dele não foi para servir o Senhor. A vida dele foi para pregar as coisas contra o Senhor, contra as coisas do reino de Deus. E Paulo, nós vemos um homem que aceitou Jesus já maduro, na sua maturidade, já adulto, mas que cresceu espiritualmente e começou a servir o Senhor. E aí, nós temos aí o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento escrito por esse apóstolo, né? É nesse sentido? Com certeza. Se a gente for fazer uma diferença entre os dois, a gente percebe que a graça maior, em relação a fazer o que o Senhor se agrada, a gente pode exemplificar Paulo. Maravilha. Entramos no tópico 2 para nós falar de talentos. Alguns, algumas pessoas dizem, ah, mas eu não tenho talento, eu não sei nada, eu não estudei, eu não sou capaz, eu não sei fazer absolutamente nada, eu sou... Eu me enterro, né? Aquele que enterra, a parábola que fala de enterrar o seu talento. Mas nós devemos aprender a descobrir o nosso talento. Como nós, como uma forma de nós descobrirmos, porque todo mundo tem, pelo menos alguma coisa diferente de todo mundo tem, porque nós somos únicos. Então, pelo menos um talento, todo mundo tem. Como nós, se essa pessoa, esse aluno que está participando da aula de hoje, ele não conhece qual é o seu talento? Qual é a orientação para ele descobrir esse talento? A grande verdade é que muitas pessoas, elas têm talentos, porém esses talentos estão ali, né? São guardados. Mas assim, quando a gente quer algo de Deus, a gente pede a ele. E a Bíblia diz isso, né? Quem quer sabedoria, peça a Deus que ele te dá. Certo. Então, a melhor forma da gente observar os nossos talentos e descobrir esses talentos que o Senhor nos deu é pedindo sabedoria a ele. É, Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, também fala, ó, Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Então, tudo que vem para fazer, se dedique, né? Se aplique, se integre o melhor para que possa fazer e ali vai estar descobrindo um talento. Nós também não nascemos prontos, né? Nós somos, nós vamos sendo desenvolvido, o nosso caráter vai sendo desenvolvido a partir do nosso, do meio, né? Que nós vivemos. Como podemos fazer para desenvolver também o nosso talento? Bem, não diferente da vida secular, porque na vida secular, quando você tem um talento e você quer crescer com esse talento, você aprimora, você estuda, você busca conhecimento. E não diferente disso, para o reino de Deus, a gente precisa fazer a mesma coisa. A gente precisa aprimorar o nosso talento, precisa melhorar, precisa crescer como cristão. E para isso, nada melhor do que buscar conhecimento na palavra de Deus. E uma forma simples também é observação e imitação, né? Eu estou observando o pastor pregar, eu vou começar a imitar a pregação do pastor. Estou observando e começo a imitar. Estou observando alguém cantar, vou observar e também vou imitar. Agora, também é muito importante, depois que você descobriu o seu talento e você vier a desenvolver o seu talento, O mais importante disso tudo agora é você consagrar os seus talentos ao Senhor. Então, você é administrador do tempo, como já vimos no tópico 1, e também é administrador do tempo, dos talentos. Então, use do seu tempo para desenvolver e consagrar os seus talentos ao Senhor nosso Deus. Ele que é o dono absoluto do seu tempo e também dos seus talentos. Fique ligado e nós voltamos no próximo bloco, então, para falar do tópico número 3. Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Juntos estamos aprendendo mais de Deus através da Bíblia, através das Escrituras Sagradas. Nesse trimestre tem sido um trimestre tão especial, porque estamos aprendendo um assunto que é um projeto de uma vida inteira, falando sobre crescimento e serviço do cristão. Em especial, hoje nós estamos aprendendo a lição número 11, administrando tempo e talentos. Nós já tratamos sobre o tópico número 1, tempo, características, dádiva divina e expressão de vida, e também sobre talentos, descobrir, desenvolver e consagrar, então, estes talentos. E agora nós vamos tratar, então, do tópico número 3, sobre planejamento, organização, agenda e pontualidade. Temos a participação especial do professor, professor de Escola Dominical, o professor Jones Palheta. Nós estamos já falando sobre esse assunto, né, pastor e professor Jones. Agora vamos falar um pouquinho sobre planejamento. O que é o planejamento? O que é uma palavra estranha na vida de muitos, mas o que é um planejamento de uma maneira muito simples? É, planejamento é algo que a gente ouve muito, principalmente na boca de grandes empresários, em grandes empresas, e planejamento não pode ficar distante do cristão. O cristão precisa se planejar, precisa se organizar. Diante de um tempo tão corrido, precisamos aderir à questão do planejamento. É muito importante. Ele é comum na boca de grandes empresários, de grandes líderes, mas não significa que é algo específico desse grupo de pessoas, né? É algo que nós podemos fazer de uma maneira muito simples, né? O fato de ir ao supermercado com uma lista pronta já, isso é uma forma de planejamento. Será que está faltando isso? Vai sem nada na mão? Vai sem nenhuma lista? Será que falta arroz? Será que está faltando feijão? Será que está faltando óleo? Mas já vai preparado. Então, isso é uma forma de planejamento. Planejamento é um ato simples, né? De refletir sobre algo, idealizar sobre esse algo e colocar alguma coisa nesse papel, né? É uma maneira de organizar e priorizar. Você falou muito bem, né? O que nós devemos priorizar no nosso planejamento? É, eu... Quando a gente fala de planejamento, a gente não pode esquecer que o planejamento pode ser também um norteador. Então, o que a gente tem que colocar como principal nesse planejamento? Aquilo que nós estudamos anteriormente. Certo. Conhecimento de Deus. É muito importante, nos dias de hoje, que a gente se organize também para ser um bom cristão. Certo. E o subtópico seguinte fala de agenda. Nós devemos colocar na nossa agenda, inclusive, o dia da aula da Escola Dominical. Neste dia é um dia que, para mim, ele é importante. Para mim, é prioridade aprender a palavra de Deus. Então, tudo que vier de outros convites bem intencionados ou mal intencionados, eu vou olhar para a minha agenda e vou dizer, opa, hoje eu tenho um compromisso. Hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou para a Escola Dominical, hoje eu vou participar da célula. Não há nada que vá me seduzir para me tirar do que é principal, que é aprender a palavra de Deus. É nesse sentido, pastor Jones? Com certeza. Embora a gente saiba que há uma necessidade de outras coisas, mas a gente não pode esquecer que existem prioridades e necessidades. Então, a prioridade sempre vai ser o reino de Deus. Em relação à EBD, eu como professor, eu sempre procuro fazer esse planejamento para que eu possa passar o melhor para os meus alunos. Como é que você faz esse planejamento dessa aula, do trimestre? Como é que você planeja a sua aula? Primeiramente, dentro desse planejamento, eu procuro fazer o quê? Procuro buscar o direcionamento de Deus, orando, me preparando espiritualmente, lendo a palavra de Deus e, acima de tudo, também lendo a revista. E procurando outros subsídios que me ajudem também nessa aula para os meus alunos. Maravilha. Nós também temos o tópico seguinte, que trata de pontualidade. Então, pense o seguinte, se for falar de um assunto muito importante, a pontualidade na escola dominical. Há uma cultura paralela do retardo amazônico, de uma cultura brasileira, de chegar atrasado, aniversário, chegar atrasado na igreja. Olhe para o seu pastor, para o seu professor, pergunte a ele qual é o horário de início da aula e chegue pontual. É importante que você estabeleça a prioridade. Uma prioridade de alcançar o sucesso é poder ser pontual. Sendo pontual, as chances são bem maiores, não são, Jones? Com certeza. A questão da pontualidade é muito importante, até porque serve como exemplo. O professor, ele precisa chegar pelo menos 20 minutos antes da sua aula. Isso não quer dizer que vai isentar os alunos de chegarem atrasados, de chegarem na hora. Mas é muito importante que essa pontualidade sirva não só para o professor, como para todos. Maravilha. Muito obrigado, Jones, pela presença, a sua participação especial. Deus continue abençoando a sua classe de escola dominical. Quero deixar uma aplicação pessoal para você, para todo aluno de hoje. Hoje, Deus é o Senhor do tempo e dos talentos que distribui entre os seus servos. Vivemos aqui para servi-lo no tempo e com os recursos que ele nos proporciona. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e estejamos prontos para cumprir, para ouvir a sua aprovação. Muito bom, servo bom e fiel. Parabéns, parabéns aluno. Nos encontramos na próxima aula. Legenda Adriana Zanotto